E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de ação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos mais uma vez no canal dos 7 minutos que vocês vivem pedindo e eu vou continuar fazendo, tá ligado? E a música de hoje é Rap dos Abus, a Naruto, Demônio da Neva, Oculta, Nerd Hits, tá ligado? Vamos ver como é que tá essa parada, está em oitavo, nem alta nesse momento, inclusive muito maneiro. Se inscreva no canal, deixa o seu like porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, não custa nada e realmente ajuda a gente, beleza? E se for comprar, galera, qualquer coisinha aí, se puder usar o link do canal da Amazon, ajuda bastante a gente. Aqui na descrição tem o link da Amazon e aí se você comprar alguma coisa por esse link, a gente acaba ganhando um trocado, beleza? Então passa lá se for o caso, beleza? Então bora lá, para de enrolação, modo de reação de 3, 2, 1. Pô galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Link na descrição. Maldita aquele Gakuri, matei centenas, procurei, abrigo em meias minhas leis, sendo um ambo, despedecei, o que restava aqui de mim, virei um de sete palestins. Me ocupe que ele bochou, quero o seu fim, que ele bochou, não vou sair, vó! Desabuzamos o mocho, demônio da neve oculta, na ocultação de cadaver antes do cair da lua. E aí, o que a noite pede? Meu plano, golpe de estado, preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário. Tem fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia, só confio no garoto que criei pra ser minha arma. Pode ser colega, capanga e até quem me paga, se mexer comigo vai dormir abaixo das águas. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Sou um monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha indireção, não terei perdão, se logo ajuto seu dragão de água. Sou um monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha indireção, não terei perdão, se logo ajuto seu dragão de água. Não só coleciono armas, eu coleciono marcas, olha como eu me sinto imbatível, a que preço? Demônio da névoa mata demônios, são só demônios. No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo. Eu sei que foi cruel, um mestre impiedoso, eu não mereço teu céu. E se eu começar de novo, mas será bem nessa ponte que o Zabuza vai ter fim? Era isso que pensavam, só caiu se mil caí. Sou um monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha indireção, não terei perdão, se logo ajuto seu dragão de água. Sou um monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha indireção, não terei perdão, se logo ajuto seu dragão de água. Muito maneiro, tá ligado? Essa edição dos caras é muito boa né? Sempre a ter perdão, sua morte, minha morte, não vou ser em vão. Na beira do abismo, a escuridão encarei. Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei. Ciente do meu caminho, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Muito louca a produção musical, hein? Vamos aqui para a descrição do sol, tá ligado? Se torne um membro da sétima legião aí dos caras. Ouça 7 minutos nas plataformas digitais, Spotify, Deezer e Apple Music, tá ligado? Voz e Letra por Rodrigo Zin. Beat por Rodrigo Zin também, olha que maneiro. e Slasher, eu acho que é assim que se pronuncia Slash H-E-I não sei como se pronuncia, e Enzo de Carlo, tá ligado? Miximaster P-O-2-0-8 edição aqui por MB, a edição como eu falei, é absurda toda vez é bizarro, tá ligado? Os caras encontraram um jeito de fazer essas edições, mano, deve dar um trabalhinho, tá ligado? Porque, assim, tem bastante recorte tem bastante after, tudo bem que já tem um estilo de fazer a parada, mas é muito maneiro, tá ligado? Muito maneiro, curti pra caramba porque o Zabuza é absurdo o Zabuza é incrível tá ligado? Inclusive eu queria ter visto mais o personagem, mas ele morreu do jeito que tinha que morrer tá ligado? Me diz aqui o que você achou dê um o que você achou da minha reação com as minhas ideias aqui nos comentários e se puder, se for cobrar qualquer coisinha na Amazon compra com o link do Paik, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por isso que eu te dei aqui, beijo na bunda até o próximo like, compartilha, valeu galera e tchau, tchau